Aqueles do ar-condicionado, deixaram o telhado destruído. A gente pediu pra que o Igor também acompanhasse essa história, né? E trouxesse informações pra gente. Aí o Jota foi lá e tentou também falar com o pessoal pra gente até saber se a polícia já tinha identificação. Vamos ver se o Igor tem alguma informação disso pra gente? Coloca o Igor aqui, coloca o Igor aqui. Conta pra gente, Igor. Nader, essa informação foi repassada através de um telespectador de um furto cometido nessa biblioteca, no Jardim Alvorada. O criminoso acabou invadindo o local para furtar a fiação elétrica, mas deixou um prejuízo, porque ele acabou subindo no telhado e quebrando várias telhas aí. Com a chuva, a biblioteca ficou praticamente alagada. Além disso, ele fugiu deixando mais prejuízo, porque ele conseguiu arrancar e furtar todos os canos. Dos ar-condicionados que tem nesta biblioteca. Ainda segundo esse telespectador, essa não é a primeira invasão registrada ali no local. Nós fomos atrás de uma resposta da prefeitura e, por nota, a prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, informou que já realizou um boletim de ocorrência sobre este caso e que também já deu início à manutenção, reparação de tudo que foi estragado aí, tudo que foi vandalizado por esse invasor. Ainda de acordo com a prefeitura de Maringá, uma equipe da guarda municipal vai intensificar as rondas ali nas proximidades para justamente que não acontecer outra invasão como esta registrada e mostrada aqui no Balanço Geral e agora no Cidade Alerta. Nader. Essa onda de foto continua. Agora sim, do Igor, só muda de imagem.